Olá, segue mais um projeto da nossa empresa aqui, é uma antena para radiodifusão e para radioamador, depende da sintonia, tá ó, vai conector ó, FM aqui UHF, tá, podemos mandar com N também se desejar, aqui é um cabo RG58, né, ou RGC58, tubo aqui de alumínio, feito para durar, tá, ó, produto aqui de aço zincado, ó, para aguentar a temperatura também, né, e o tempo, né, aguentar a ferrugem, aí vai 4 grampos aqui para prender ela no mastro da torre, né, o tubo aqui de 3 quartos de TV, o braço da torre, né, aqui também, ó, um outro grampo aqui, né, pra gente ver aí, essa chapa aqui, ó, aqui ó, é de alumínio, 3 milímetros feito para durar, e o tubo também, de 1 milímetro de alumínio, feito para durar, para aguentar o tempo mesmo, e aqui é o sistema irradiante, ó, sistema irradiante, tá, é feito aqui, ó, com duas abraçadeiras aqui para prender na antena, né, que faz parte da antena, mais duas para prender a parte irradiante e duas abraçadeiras para prender a parte terra aqui, ó, você vai seguir aqui, ó, lá embaixo, ó, ela está centralizada aqui para a radiodifusão, tá, ela vai exportar aqui, ó, mil watts, tá, ou até um pouco mais se desejar aí, mas vamos vender com mil watts, e qual que é a pegada da nossa antena aqui, ó, é, ela vai responder a faixa inteira de FM, tá bom, basta você sintonizar o seu transmissor de FM, e em seguida sintonizar a antena, soltando essa abraçadeira aqui do meio, ó, que a gente vai nela aqui agora, aqui, ó, tá, ó, e aí, e abaixando a haste de cima aqui, e proporcionalmente, né, a haste aqui de baixo, tá vendo, ó, o ventilador não está vendo não, hein, gente, é para refrescar aqui, é o laboratório, aqui, ó, aí você sintoniza essa haste de baixo aqui, ela vai com a ponta de borracha, né, aqui embaixo e outra lá em cima, tá, ó, aqui, ó, esse sistema aqui é vedado, né, selado, com alto fusão interno aqui, e cola, para não evitar de entrar água no sistema irradiante, tá, então ela vai responder a faixa inteira de FM, mil watts, nós vamos colocar o link para venda também, tá bom, gente, é lançamento da nossa engenharia aqui, produto de alta qualidade é feito para durar, já com os outros que vocês já conhecem, tá bom, ó, é isso aí, ó, a vantagem que ela vai responder tanto para a VHF como para a rádio difusão, né, rádio comunitária, em todas as frequências, basta você ajustar lá de acordo com a tabela que você vai receber junto com a antena, tá, da nossa engenharia, ou se quiser aqui também, pode entrar em contato com a gente, tá bom, nós passamos os cálculos aqui para você, produto de alta qualidade, feito para durar, ó, aqui é latão, alumínio, aço zincado, latão, latão, perdão, aço também, micromatizado, tudo para aguentar a temperatura e o tempo, é isso aí, gente, muito obrigado para assistir nossos vídeos aí, gostou, deixa seu like aqui, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários, mil watts, alta qualidade, ó, aqui ela está sintonizada para a primeira frequência lá, 87 MHz 99 lá, da FM, e é isso aí, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, e agradeço de coração aí ter perdido um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos, tá bom, um abraço e até a próxima aí, muito obrigado, hein, valeu, gente, tchau, tchau.